Eu vou ensinar agora o estagiário como que usa o microfone Mas vamos lá conferir o estagiário Salve senhores cervejeiros, salve senhoritas Trator vermelho no canal de cerveja, nada a ver né Foda-se, eu gostei Então estou aqui para fazer a chamada Pois estamos em Guarapuava Mais especificamente no distrito de Entre Rios Para conferir o concurso cervejeiro da galera da Rabir O pessoal convidou para a gente vir Ficamos muito felizes com o convite E com certeza tivemos que vir para prestigiar Então vamos nessa Es gibt Tage, die sollten nie enden E Nächte, die sollten nie gehen Es gibt Zeiten, da werde ich ganz ruhig Und dann kann ich die Welt nicht ansehen Doch meistens ist es wie immer Alles ist irgendwie grau Und manchmal kommt es noch schlimmer Wer ist schon bei sowas gut drauf Was kann man mit Leckerheit ran? Was kann man mit Leckerheit ran? Was kann man schon mit Leckerheit ran? Ich hab mit dem Trinken mal angefangen Und vielleicht höre ich irgendwann auf Ein klarer Kopf ist die beste Droge Na klar, das kann schon sein Es gibt so viel schlaue Sätze dazu Und mir fällt auch eine ein Kein Alkohol ist auch keine Lösung Ich hab es immer wieder versucht Kein Alkohol ist auch keine Lösung Beg v unos Salve galera Estamos aqui com o Walter E ele foi um dos jurados E o curso técnico da cerveja do professor O professor Walter, como foi essa experiência E qual o resultado que as cervejas que o professor fez aqui Nós somos produtores A cerveja que precisa mais Na qualidade é muito boa Qualidade do sanitização Qualidade final a utilização quando nós se deparamos com as apostas nós já vimos que o parê é difícil portanto nós repetimos algumas apostas porque realmente elas estavam linear então elas estavam muito próximas até portanto que foi dois pontos e meio que separaram a primeira da segunda apostas então são cervejas assim com vasque são cervejas que em pequenos ajustes mas poderiam ser causados em grandes se você viram de novo com o Paulo que fez parte do júri e que daqui a pouco a gente vai conferir o resultado dos campeões aí é hora de anunciar aos vencedores gostaria de pedir a presença de todos aqui na frente do Paulo por favor o terceiro lugar da cerveja querida do público que rupe os tambores por favor pão vale a pena pão Palmas para o terceiro lugar. Em segundo lugar, na escolha do público, eu chamo agora para entregar o prêmio o nosso diretor financeiro, Walter Jr. Com vocês, o segundo lugar, Mamute Beer. Em terceiro lugar, terceiro lugar do júri técnico. Para anunciar o prêmio de terceiro lugar, júri técnico para... Schwabenbroi, Anette Amberio. Parabéns! Prêmio de segundo lugar, o júri técnico vai para... Nada mais justo que esse camarada aqui para entregar o prêmio para... Ladies Beer! Prêmio de segundo lugar, o júri técnico vai para... Oito, meu amor. Muito obrigado... Parabéns! 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 Eu vou admitir que foi muito difícil escolher o primeiro lugar. Muito difícil mesmo. A limitação do sinistro aí. 2,6 pontos separaram o primeiro lugar do segundo lugar. Eu chamo aqui na frente, o palco, como queiram, o representante da confraria Barbarians. Não foi o palvão! American fucking umberteiro do caralho! Eu vou te ferro, palvão! Parabéns! 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 Obrigado, gente! Muito obrigado! Obrigado e boa noite a todos! Parabéns! Parabéns! Pessoal! Proféu de primeiro lugar do Júri Técnico. Os caras fora que vêm jogar no concurso e os ganhadores são essas duas figuras aqui. Então, explica um pouco aí qual foi a receita que te fez campeão e qual a sensação de ser campeão no Júri Técnico. Cara, assim, a proposta, na verdade, era uma American Amber Ale. American Amber Ale. Deixar a humildade de lado, uma cerveja fácil de fazer. Não, não. É uma cerveja foda com a cara. Eles têm que ter toda a pinta só alcoólica em cima dela. Toda a cor que eles têm que fazer e o look totalmente cítrico. Esse cara é o meu braço direito esquerdo e minhas duas pernas. Se eu não tivesse ele lá pra me ajudar, não teria saído nenhuma cerveja que a gente faz até agora. Eu acho que o grande segredo de tudo é fazer tudo... Agora, aquele clichê do Sazon é fazer tudo com amor, né, cara? Valeu, pessoal. Esse foi a galera que ganhou o prêmio de primeiro lugar do Júri Técnico. Técnico. Júri Técnico. Então, parabéns, devolvo o troféu ali pra vocês e bom proveito. Vamos lá dar os autógrafos. Vamos lá dormir abraçado. Isso. Salve, senhores cervejeiros! Esse evento e esse vídeo não seria possível se não fosse o pessoal da Rabir e todos os nossos patrocinadores. Se você curtiu esse vídeo, dá um like, compartilha e fique por dentro de tudo o que acontece com o Cerveja em Pauta. E é isso aí! Tchau, tchau!